Boas pessoal, bem-vindos a mais que mais é o tipo aqui na Betopédia, daqui quem fala é o Calico. Venho deixar aqui uma tripla WTA Australian Open, segunda e terceira ronda. Aqui vou deixar uma tripla, duas delas são para dar boost aqui à odd da Potapova, vencer a Paris as 10. As duas outras são Sofiatek a vencer e Kudermetov a vencer os seus jogos. Sofiatek contra Buxa, ela contrapassa bolas, costuma sempre atropelar, Buxa. Não é nada demais, Sofiatek vai ganhar tranquilo, é uma odd baixa, mas como disse é quase garantida a vitória, não é garantido, mas é para alavancar aqui a odd. E a Kudermetov também ganhará, em condições normais também vencerá. É muito melhor jogadora que a Valenet, portanto não há aqui muito a dizer sobre este jogo. Agora aqui o jogo em questão, a odd aqui mais alta. A Potapova vai vencer a Paris as 10, segunda ronda da Australian Open, a 1 e 58. Aqui a Potapova teve um jogo com bastantes breaks contra a Stephens, não conseguiu segurar muito bem o serviço. Teve um pouco mal, fez seis duplas faltas, ela não costuma servir bem. Tinha a melhor média de segundo serviço da WTA toda o ano passado. Mas aqui a principal arma vai ser as trocas de bola, onde ela tem bastante mais potência que a Paris as Dias e vai comandar os pontos. Ela erra um bocadinho, mas no final acredito que acaba por vencer. É bastante mais jogadora que a Paris as Dias. Estando a um nível normal, vencerá, ao meu ver. Aqui a Paris as Dias é uma jogadora mais terra batida, que venceu uma jogadora que está em baixo de forma. A Haddad Maia serve bem, mas em termos de trocas é bastante fraca. Ainda tem muito a melhorar nesse aspecto e a Paris as Dias aguentou bem o jogo de fundo de corte. E a Maia não estando a servir tão bem, também ajudou aqui com que ganhasse a Maia. Aqui nestas condições rápidas, Potapova com o seu jogo mais chapado, mais direto e a Paris as Dias a defender. Aprevejo aqui que Potapova acabe por vencer. Portanto, a tripla é a Potapova, mais que o Dermatova, mais que o Sfiatek. Dá 1,81 na Pinnacle. Até mais.